Meus irmãos, vamos abrir a escritura no 2º livro de Samuel, capítulo 9. 2º livro de Samuel, capítulo 9. Nós vamos ler todo o capítulo. Dos versos 1 a 13. Assim diz a palavra de Deus. Disse Davi, Então Ziba respondeu ao rei, Ainda é um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mephibosete, filho de Jônatas, filho de Saul, a Davi, Inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mephibosete. Ele disse, Eis aqui teu servo. Então lhe disse, Davi, Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jônatas, teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, Tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mephibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba quinze filhos e vinte servos. Diz-se Ziba ao rei, Segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mephibosete a mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mephibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mephibosete. Morava Mephibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre a mesa do rei, ele era coxo de ambos os pés. Senhor, nós vamos a ti, mais uma vez em oração, pedindo a tua graça, a tua misericórdia, para termos as santas letras aclaradas diante de nós, explicadas, aplicadas, senhor, pelo ministério do Espírito Santo, em nome de Jesus. Por amor do teu nome. Amém. Meus irmãos, a história de Davi, ou melhor, a história de Mephibosete, a história de Davi para com Mephibosete, é uma maravilhosa história que nós encontramos na Escritura, dentro deste plano redentivo, que nos aponta, que nos leva até o Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso perceber as personagens históricas do texto, o papel que cada um desempenhou, e como todas as coisas acontecem. Quando nós nos aproximamos destes textos históricos, das profecias do Antigo Testamento, nós devemos imaginar a seguinte analogia. Pensem que vocês estão indo em viagem numa rodovia e de carro, enxergam duas montanhas de longe. Então, a primeira coisa que se pensa é, há duas montanhas ali no horizonte. À medida, porém, que você se aproxima, e à medida que você prossegue na rodovia, você percebe que uma montanha está à frente, e a outra ainda está muito atrás. A perspectiva de início lhe fazia parecer que as duas montanhas estavam lado a lado. Mas, então, você percebe que há uma montanha primeiro, e atrás dela, bem longe ainda, há outra montanha. Assim é com os textos do Antigo Testamento. Eles sempre têm esse cumprimento pontual, esse cumprimento que fala das personagens no contexto em que o texto foi escrito. Mas, ainda assim, há um outro sentido, um sentido último, que é apontar para o Senhor Jesus Cristo. No primeiro livro de Samuel, capítulo 20, versículos 14 a 16, nós lemos da aliança que Davi fez com o Jonatas. Vamos ler lá, primeiro livro de Samuel, capítulo 20, capítulo 20, nos versos 14 a 16, Se eu, então, ainda viver, porventura, não usarás para comigo da bondade do Senhor para que não morra, nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonatas a aliança com a casa de Davi, dizendo, Vingue o Senhor os inimigos de Davi. Essa é a aliança que nós vemos, que nós lemos, que fez Jonatas com Davi. E, em primeiro Samuel, capítulo 20, nós lemos que a promessa era de Davi com Jonatas e de Davi com a casa de Jonatas, ou seja, com os seus filhos, com os seus descendentes. E aqui, no capítulo 9, do segundo livro de Samuel, nós lemos, então, da bondade e da fidelidade pactuais do rei Davi para com Jonatas e a sua casa. A bondade e a fidelidade do rei Davi para com Jonatas e a sua casa. É importante nós notarmos, meus irmãos, que tanto Davi quanto Jonatas, neste texto, refletem a imagem de Jesus Cristo. Davi, porque dá a Mephibosete tudo o que recebeu. Davi, então, convida a Mephibosete a comer da sua mesa, assim como o Senhor Jesus nos convida a comer da sua mesa. Jonatas, porque Mephibosete recebe todas estas coisas, recebe da bondade de Davi por seu intermédio, como se Jonatas fosse um mediador. Então, porque Jonatas fez a aliança com Davi, então Mephibosete usufrui de todas as bênçãos que decorrem daí. Tanto Jonatas quanto Davi refletem a imagem do Senhor Jesus Cristo, mas nós vamos nos ater especificamente a Davi e a Mephibosete. No versículo 1 nós lemos, Diz-se Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saúl para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Use de bondade ou ainda mostre consideração. Estes termos, meus irmãos, este termo especificamente, use de bondade, é um termo pactual. É um cumprimento de um pacto feito anteriormente. Davi é ainda mais enfático no versículo 3. Não há ainda alguém para que use da bondade de Deus. Ele quer saber se há alguém, ele quer saber o nome desta pessoa, onde mora, e para quê? Para que ele mostre de bondade, mas da bondade de Deus. A palavra traduzida para o português por bondade, no hebraico, resed, quer dizer, bondade demonstrada aos mais necessitados e miseráveis, misericórdia, amor, lealdade. Bondade demonstrada aos mais necessitados e miseráveis, misericórdia, amor, lealdade. Esta é a bondade, este é o termo pactual que Davi usa a respeito da casa de Jonatas. eu quero usar desta bondade, desta bondade de Deus para com a casa de Jonatas. E ele quer saber se há ainda alguém desta casa para que ele haja assim. Nós pensamos então, não há como não pensar sobre como nos nossos dias nos afastamos deste senso de obrigação de um pacto feito. Eu já conheci casais, eu já conheci pessoas que se relacionavam um homem e uma mulher e não eram casados. E um dizia ao outro e eles diziam a todos para que nós vamos casar? Por acaso um papel vai fazer o nosso amor mais forte? Por acaso nós vamos nos amar mais? As pessoas hoje fogem de pactos, elas fogem de obrigações e elas fogem de votos porque elas não querem ter responsabilidade. A promessa, porém, que Davi fez há tanto tempo a Jônatas, seu amigo querido, ele quer cumprir a casa de Jônatas e ele quer saber se há ainda alguém para que ele haja de bondade. No Novo Testamento, esta palavra recede lealdade, bondade demonstrada aos mais miseráveis no Novo Testamento é também conhecida por graça. E nós sabemos bem que graça é todo aquele favor imerecido. tudo o que você não merecia e o Senhor livremente te dá. No versículo 3 nós lemos disse-lhe o rei não há ainda alguém da casa de Saúl para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei ainda há um filho de Jônatas aleijado de ambos os pés. Essa primeira menção de Mephibosete como filho de Jônatas também traz uma outra característica interessantíssima para nós que é a sua deficiência. Ziba diz do filho de Jônatas e deixa claro e já quer deixar claro que este Mephibosete filho de Jônatas filho de Saúl é aleijado de ambos os pés. O que aconteceu com ele foi que quando tinha cinco anos de idade a sua cuidadora a sua ama correndo dos inimigos de Saúl deixou o menino cair e ele ficou aleijado de ambos os pés. no primeiro livro de crônicas capítulo 8 e capítulo 9 nós lemos que o nome de Mephibosete é Meribe Baal Meribe Baal e a mudança provavelmente para Mephibosete é devido à menção ao ídolo Baal ainda que algumas vezes Baal queira dizer genericamente Deus é muito provável que o seu nome tenha sido mudado de Meribe Baal para Mephibosete para não ter nenhuma alusão ao ídolo pagão Mephibosete então seu nome quer dizer aquele que espalha ou destrói a vergonha aquele que espalha ou destrói a vergonha e nós vamos ver como isso faz sentido como o nome de Mephibosete faz sentido quando olhamos para a sua vida um outro detalhe meus irmãos que nós percebemos é que Mephibosete mora em Lodebar mora em Lodebar no versículo 4 e onde está? perguntou-lhe o rei Ziba lhe respondeu está na casa de Maquir filho de Amiel em Lodebar Lodebar quer dizer sem pasto lugar de pasto algum lugar onde não há pasto Lodebar quer dizer nada Mephibosete morava em lugar algum no lugar sem importância morava como que numa terra do nunca uma terra onde não há nada interessante onde há simplesmente nada de desinteressante ou interessante o lugar que significa nada sem pasto é de lá então no versículo 5 que o rei Davi é de lá do lugar sem pasto da terra do nada que o rei Davi o chama no versículo 6 vindo Mephibosete filho de Jonatas filho de Saul a Davi inclinou-se prostrando-se com o rosto em terra disse-lhe Davi Mephibosete ele disse eis aqui teu servo o texto novamente cita não somente Mephibosete mas Jonatas e Saul a bondade que Davi exerceria a Mephibosete seria devido a sua promessa Jonatas a despeito a despeito de como Saul o tratou é interessante perceber também que Davi convida para a sua mesa para o seu convívio íntimo alguém que poderia ser interpretado muito bem interpretado como um concorrente ao trono ora Mephibosete era filho de Jonatas que por sua vez era filho do rei não seria estranho se em algum momento não seria estranho se em algum momento Mephibosete reclamasse o seu direito ao trono mas Davi está tão seguro do seu direito ao trono sobre Israel que Deus lhe deu que ele não teme ele então convida Mephibosete chama Mephibosete e o abençoa cumpre sobre a pessoa de Mephibosete todas as promessas que havia feito a Jonatas futuramente nós vamos ler ainda neste livro em segundo Samuel como há uma uma querela como há uma questão entre Ziba e Mephibosete Ziba mentindo a respeito de Mephibosete dizendo que este estava tramando para assumir o trono de Davi mas como Mephibosete lamentava e fisicamente demonstrava tristeza por tudo o que estava acontecendo ao rei Davi quando este era perseguido pelo seu filho Absalão meus irmãos percebamos também que aqui no versículo 6 Mephibosete quando se encontra com o rei Davi prostra-se com o rosto em terra prostra-se com o rosto em terra este é um detalhe que o texto nos dá mas que nós devemos prestar a devida atenção se não é um detalhe que nos passa aos olhos Mephibosete lembrem-se era aleijado de ambos os pés e quando se encontra com Davi prostra-se qual a dificuldade para um homem deficiente de não somente um dos pés mas de ambos os pés prostrar-se diante de qualquer pessoa diante de qualquer situação tamanha era tamanha era a humildade a submissão de Mephibosete a Davi que ele prostra-se diante do rei mesmo sendo aleijado e identifica-se mesmo identifica-se mesmo como servo de Davi identifica-se mesmo como servo de Davi quando Davi lhe chama ainda no verso 6 Mephibosete ele diz eis aqui teu servo ora Mephibosete diz ser servo de Davi porque Davi é rei de Israel mas Mephibosete ele mesmo é da descendência do primeiro rei de Israel Saul Mephibosete então é um homem humilde um homem que sabe o seu lugar e sabe diante de quem ele se encontra no versículo 7 nós lemos então lhe disse Davi não temas porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai e te restituirei todas as terras de Saul teu pai e tu comerás pão sempre a minha mesa a partir de agora Mephibosete não precisa mais preocupar-se com o seu próprio mantimento nem com o lugar onde há de morar porque ele sempre morará em Jerusalém e porque comerá sempre do pão do rei é interessante percebermos também que Davi percebe o temor de Mephibosete quando Davi então se dirige a ele diz não temas ora era motivo de fato para grande temor você ser chamado para comparecer diante do rei era motivo de grande temor mas Davi quer deixar claro desde o início a Mephibosete que este goza da sua bondade que este goza da sua graça e misericórdia e Davi não tem a intenção de eliminar da terra todos os filhos de Jônatas e toda a casa de Jônatas pelo contrário a intenção de Davi é mostrar a casa de Jônatas e a Mephibosete especificamente a bondade de Deus pela terceira vez aqui meus irmãos nós lemos o texto nós lemos no texto as palavras mostrar de bondade ou usar de bondade é a terceira vez que o texto capítulo 9 de 2 Samuel nos diz isso não temas porque usarei de bondade para contigo usarei de bondade para contigo era isso que Davi queria fazer para com Mephibosete mais uma vez usar mostrar a sua bondade bondade de Deus bondade pactual no versículo 8 então se inclinou e disse quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu quando Mephibosete fala sobre si mesmo agora pela segunda vez ele se identifica como um cão morto como nos parece óbvio esta expressão é uma expressão autodepreciatória e ela era sempre usada quando se dirigia a um superior sempre que você se dirigia a um superior que você estava na presença de um superior você usava essa expressão quem sou eu apenas um cão morto na escritura ao contrário também mais uma vez dos nossos dias um cão não é o melhor amigo do homem e não é um bichinho de estimação um cão na escritura muitas vezes é é mostrado como um animal sujo indigno Pedro quando escreve uma das suas cartas diz que o cão volta ao seu próprio vômito como pecador impenitente em Mateus 15 e 27 o Senhor Jesus diz que veio para os filhos ou seja para as ovelhas de Israel as ovelhas perdidas de Israel os judeus e não para os cachorrinhos e ele diz isso se dirigindo a mulher cananeia não é bom dar do pão dos filhos aos cachorrinhos a mulher porém porque tinha muita fé lhe respondeu é verdade mas também os cachorrinhos comem das migalhas da mesa do seu Senhor e os cachorrinhos ali no texto de Mateus 15 quer dizer você e eu os gentios os que estavam fora alheios a aliança de Yavé para com o seu povo mas Deus por misericórdia nos chama esta aliança e nos dá deste pacto e nos nos dá então livremente graciosamente misericórdia misericordiosamente a vida eterna percebam então meus irmãos como qual o peso das palavras de Mephibosete um cão morto em Mateus 15 o cachorrinho pelo menos está vivo no capítulo 9 de 2 Samuel este cachorrinho está morto é a indignidade de uma criatura indigna um cachorro morto nos versículos de 9 a 11 nós lemos sobre Ziba e seus filhos e seus servos e como agora eles servem a Mephibosete chamou Davi a Ziba servo de Saul e lhe disse tudo o que pertencia a Saul e toda sua casa dê ao filho de teu senhor trabalhar aliás pois a terra tu e teus filhos e teus servos e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma porém Mephibosete filho de teu senhor comerá pão sempre a minha mesa tinha Ziba quinze filhos e vinte servos nós lemos então que toda a casa de Ziba ele incluído serviria agora serviria agora a Mephibosete enquanto este comeria a mesa do rei disse Ziba ao rei segundo tudo quanto meu senhor o rei manda seu servo assim o fará comeu pois Mephibosete a mesa de Davi como um dos filhos do rei e o texto termina meus irmãos tinha Mephibosete um filho pequeno cujo nome era Mica todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mephibosete morava Mephibosete em Jerusalém não mais em Lodebar porquanto comia sempre a mesa do rei ele era coxo de ambos os pés meus irmãos algumas aplicações para nós em primeiro lugar cuidado com a teologia da falsa humildade cuidado com a teologia da falsa humildade muitas vezes eu conversei com pessoas quando evangelizava que me disseram mas eu sou um pecador não é possível que este Deus e que Jesus me ame e tenha um lugar para mim na vida eterna e me salve dos meus pecados me salve do inferno porque eu fiz tanta coisa errada e realmente Deus não deve ter mais amor reservado a mim ou qualquer coisa qualquer bondade reservada a mim essa é uma teologia da falsa humildade e ela está parcialmente correta de fato você é um pecador quando você evangeliza alguém quando você foi evangelizado ainda hoje permanecemos pecadores mas reparem que a atitude de Mefibosete não foi a de dizer eu sou um cão morto e não ir até o rei Davi ele disse quem sou eu um cão morto para que o meu senhor me chame e foi ora qual o sentido de um cão morto dizer alguma coisa ao seu senhor a escritura se a escritura dirige-se aos filhos de Jacó como o verme como o vermezinho de Israel aos gentios como aos cachorrinhos e de fato meus irmãos vocês juntamente comigo todos nós somos vermezinhos somos pecadores somos miseráveis somos um montão de nada mais indignos do que um cão morto diante do santo Deus de Israel mas a nossa atitude deve ser a de obediência não a de falsa humildade eu sou tão pecador por isso eu não vou se você soubesse e estivesse de fato convencido de que era pecador como está dizendo você correria até Jesus Cristo certamente Mephibosete se alegrou certamente Mephibosete encheu o seu coração de alegria e de esperança quando o rei Davi lhe disse não temas usarei de bondade para com você não temas e Mephibosete Mephibosete não responde eu sou apenas um cão morto eu não mereço eu vou embora cuidado com a teologia da falsa humildade isso para nós crentes nos serve de duas maneiras em primeiro lugar nos serve quando estamos evangelizando porque este é um artifício comumente usado pelos ímpios que não querem se prostrar diante de Deus e diante de Jesus Cristo então se nós estivermos então se nós estamos cientes deste artifício nós desarmamos a pessoa a quem estamos evangelizando e dizemos isso a ela não, você não crê realmente que é pecador porque se você cresse você viria a Cristo em segundo lugar a nós mesmos porque quantas vezes nós nos julgamos mais indignos do que a graça e o amor pactuais de Deus quantas vezes quantas vezes nós nos julgamos merecedores ou imerecedores de tal bênção eu quero tanto tal coisa eu oro tanto por isso mas eu sei que não vai acontecer porque eu tenho eu fiz isso eu fiz aquilo e eu sou realmente muito pecador e eu sou um rebelde e eu tenho andado assim ou assado bem, é verdade que Deus disciplina os seus filhos mas nós andamos pela fé na bondade pactual de Deus para conosco uma segunda aplicação meus irmãos nós devemos mostrar bondade esta bondade pactual àqueles ao nosso redor nós devemos mostrar desta bondade deste amor pactuais àqueles que estão ao nosso redor aos nossos cônjuges devemos agir viver dentro do lar como crentes debaixo do pacto como ou melhor ainda como crentes dentro do pacto devemos amar o nosso cônjuge e devemos agir benignamente para com ele e devemos fazer-lhe o bem e dar a nossa vida especialmente aos maridos especificamente aos maridos pelas nossas mulheres e as mulheres amando respeitando ao marido por sua vez aos nossos pais nós também devemos mostrar bondade pactual ora o mandamento o primeiro mandamento com promessa diz honre pai e mãe e honrar pai e mãe eu chamo a atenção aqui dos adolescentes dos jovens adultos honrar pai e mãe não é honrar pai e mãe até você fazer 18 anos e sair de casa honrar pai e mãe é até que você tenha pai e mãe e depois disso honrando a memória do seu pai e da sua mãe pois quando você encontra mesmo que você tenha barbinha e você sai da casa de papai e de mamãe e você encontra com papai e mamãe você lhe deve obediência e respeito e reverência e quando os seus pais estiverem velhos cuidar deles amar os pais se eles estiverem sem consciência velhinhos incapazes de comer sozinhos de tomar banho sozinhos ora um dia você foi incapaz de comer sozinho de tomar banho sozinho e eles cuidaram de você nós devemos mostrar dessa bondade também aos nossos pais nós devemos mostrar desta bondade impactual aos nossos irmãos a escritura diz que devemos fazer o bem a todas as pessoas especialmente aos da família da fé fazer o bem a todos especialmente principalmente aos da família da fé mostrando bondade impactual lealdade impactual amor impactual como Davi mostrou a Mefibosete por amor a Jônatas Tiago diz se você vê o seu irmão com fome e com frio de que adianta lhe dizer esteja farto aquece-te se não der o pão se não der o cobertor então nós temos este dever como membros do corpo de Cristo de amarmos uns aos outros amarmos com palavras e com ações amarmos de maneira prática surpreendermos no nosso amor vejam Davi surpreendeu Mefibosete foi uma surpresa e que surpresa para Mefibosete sair do lugar de nada ele um aleijado para agora morar em Jerusalém na cidade santa comendo a mesa do rei nós também devemos surpreender aos nossos irmãos na fé em terceiro lugar meus irmãos nós devemos crer na provisão de Deus nós devemos crer e descansar na provisão de Deus Mefibosete a partir daí passa a ser alimentado passa a ter casa a ter comida e a ter sustento por causa da graça do rei Davi ora com isso eu não quero dizer que você deve cruzar os seus braços e esperar que que ainda assim você tenha mantimento na sua casa você deve trabalhar e exercer os dons que Deus te deu e pedir por trabalho mas saber que não é pelo seu trabalho pela força do seu braço pela sua capacidade que você come e bebe e tem o que vestir e tem o de morar assim como Mefibosete passa a comer e a viver na casa do rei nós também comemos e bebemos porque Deus é gracioso conosco e não há como escapar você come e tem um lugar para morar porque você trabalha pois você trabalha porque Deus te deu um emprego aí você então me diz que você foi atrás do emprego você que bateu na porta do patrão pois eu te digo que foi Deus quem te deu saúde para você fazer isso e quem te deu o dom para exercer a sua função a provisão de Deus permeia toda a nossa vida começo, meio e fim este assunto este tema da provisão de Deus é tão necessário nos nossos dias quando toda uma nação está escrava ao Estado e mesmo os crentes olham para o Estado para obter provisão reparem como nós fazemos isso nós entregamos os nossos filhos ao Estado para a educação aliás quando os nossos filhos nascem nós os entregamos nós os entregamos ao Estado nas creches e escolinhas para que o Estado cuide dos nossos filhos e depois os colocamos na escola e depois confiamos que o sistema único de saúde vai cuidar da nossa saúde e depois esperamos que haja algum tipo de bolsa para o nosso filho e nós mesmos vamos pagando religiosamente o nosso carnê da previdência para que quando formos velhos o Estado cuide de nós meus irmãos confiar no Estado é idolatria é abandonar o Deus vivo de Israel o Estado é um Deus um Deus com D minúsculo e é o Deus dos homens o Deus que privilegia o direito dos homens e se esquece da lei do Senhor nós não devemos olhar para o Estado para obtermos provisão mas a Deus que triste é ver nesses dias quantos crentes perdendo sono por causa da crise previdenciária eles pagaram a previdência pagaram o seu carnê e agora a nossa previdência está quebrando a ponto de quebrar e eles estão desesperados como eles vão receber a aposentadoria é Deus quem cuida de nós não Estado não César é Deus quem cuida de nós acabou de sair mais uma vez uma campanha da prefeitura de São Paulo eu digo que saiu mais uma vez porque é a segunda ou terceira vez que a prefeitura tem esta campanha que é a campanha do agasalho campanha do inverno alguma coisa assim e reparem no absurdo reparem no absurdo a campanha diz o seguinte se você encontrar neste inverno alguém com frio ligue para a prefeitura e nós vamos entregar um agasalho nós vamos dar cobertor para essa pessoa o Estado entende que tem direitos sobre toda a nossa vida cuidar da educação dos nossos filhos a saúde dos nossos filhos o que os nossos filhos aprendem comem o que eles bebem a religião que eles creem e se você pode fazer o bem a alguém não faça peça para César fazer no seu lugar meus irmãos somos nós povo brasileiro que alimentamos este Estado nós precisamos orar para que o Brasil beije o filho para que os nossos governantes os nossos juízes beijem o filho salmo de número 2 em último lugar descansemos em Cristo e na sua promessa de que comeremos sempre a sua mesa descansemos em Cristo e na sua promessa de que comeremos sempre a sua mesa ora assim como Mephibosete tinha a sua grave deficiência física porque caiu nós também tínhamos graves deficiências espirituais porque caímos em Adão e assim como Mephibosete foi chamado do lugar de nada do lugar sem importância também nós fomos chamados do lugar sem importância quem éramos nós qual é o sobrenome que nós carregamos para que Deus olhasse para nós e dissesse eu quero te dar a nova Jerusalém eu quero te dar a vida eterna Jesus Cristo nos prometeu várias vezes que estaremos com ele e com Abraão a sua mesa comendo pão e bebendo vinho por durante toda a eternidade meus irmãos que promessa preciosa comer e beber com Jesus a sua mesa a mesa do rei ter uma morada morada eterna ele disse vou preparar o lugar para vocês e nós sabemos onde é Mephibosete foi morar em Jerusalém nós vamos morar na nova Jerusalém além disso Jesus Cristo nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus filhos do rei o texto de segundo Samuel capítulo 9 nos diz que Mephibosete comia a mesa de Davi como um dos filhos do rei também nós mas não como um dos filhos do rei como filhos do rei nós somos filhos de Javé fomos adotados a esta família então descansemos meus irmãos nestas santas promessas ter este banquete a mesa do Senhor Jesus qual o prato de lentilha respondam-me qual prato de lentilha pode superar esta promessa pode superar este banquete qual prazer temporário qual riqueza qual honra que o homem possa nos dar pode superar a promessa de estarmos à mesa de Jesus Cristo não por um dia nem por um ano nem por mil anos porque isso é muito pouco mas por toda a eternidade estarmos com o Senhor Jesus à sua mesa e morarmos na nova Jerusalém e sermos filhos de Deus vamos orar louvamos-te ao Deus por porque o Senhor é um Deus soberano e o Senhor dirigiu a vida destes homens do passado e o Senhor através das suas muitas misérias foi guiando e dirigindo a vida deles sempre com graça e misericórdia com o intuito de nos ensinar mais do Senhor Jesus Cristo e nós te louvamos especialmente pelo texto de 2 Samuel capítulo 9 ó Deus obrigado por estas promessas preciosas obrigado pela graça pactual pela bondade pela lealdade pelo amor pactual que o Senhor tem para conosco através de Jesus Cristo e obrigado porque o Senhor não pode mudar e estas promessas são todas nossas apresse-se dia Senhor em nome de Jesus amém